Fala galera, e aí beleza? Então bora lá mais um A Shed Play, A Shed Play velho, como prometido no outro vídeo aí eu voltei, fui lá na tumba dos gigantes, pegou a Skull Lantern e em seguida eu voltei um pouquinho pra trás aqui em Township mesmo aqui e peguei a Sylvie Pindente, que é um item muito importante aqui pra estar lutando contra o Manuza aqui, beleza galera? Então provavelmente eu vou colocar aí no cantinho da tela mostrando pra vocês, agora eu vou matar esse tatu aqui, que agora eu tô precisando de dinheiro, velho, ah lá, ganhei um A Sousa, velho, o bichinho dá mais em compensaçãozinho que ele drop, é muito bom né galera? Não pra achar ruim não, aqui esses fantasmas aqui é o lugar que eu vou fazer o farm das amenities aqui que eu precisar né, completar, que eu quero 30 Beleza, vou precisar de 30 aí pra estar entrando na governante da irmãzinha daqui lá, aquela safada Esse bicho aqui é o seguinte, galera, vocês ficam atrás dessa coluna aqui que o tiro não pega vocês não Espero aquele bicho pular e depois que ele pula vocês correm aqui e descem porque se ele ficar lá em cima ele atira aquelas Dark Orb lá e vai pegando na bunda do boneco, que é foda galera Muito foda mesmo aqui esse negócio aqui, você esperou atrás da coluninha ali, esperou ele descer, ao tempo que ele já desce lá de cima você já sai vazado Vamos lá então, agora é a vez do Manuza aí galera, vamos ver o que vai virar aqui nesse bagulho aí mano, é nóis Beleza lá, a parte que vocês mais gostam aí no canto da tela, cambada de prego mesmo Galera, eu confesso, deixa eu chamar o Cif que já é, nossa eu tenho muito tempo que eu não jogo contra o Manuza E, nossa, já acertou na boca dele, e eu perdi muito o hábito de esquivar dos bagulhos assim, um tempo de esquivar das paradas dele Aí eu tive que dar uma brincadinha aqui contra ele assim, mas sem intenção de matar, só pra relembrar como é que esquiva dos golpes dele aqui Vocês viram aí no cantinho que foi uma morte nu pra caramba, mas agora já voltou aqui, já voltei os velhos tempos aqui já É, eu tô aqui com o Red Teston no ring, ela acabou de acionar o Red Teston no ring Eu tava deixando ele me atingir aqui propositalmente viu galera, só ter ativado o anel que agora eu não posso apanhar mais não Se eu apanhar agora eu morro Vamos lá, vamos ver mano, o Cif, o Cif tá espertinho hoje, o Cif não é de ajudar, de dar suporte Olha lá, olha lá, olha você viu Eu tô botando o Totó, e opa, qual que é isso mano, o Manu tá brabo Olha galera, como que o dano com o anel acionado é muito foda cara, muito foda mesmo Eu não vou, eu vou beber flask aqui, eu não vou, opa, apelou, apelou, apelou Olha, explodir as pedras, tem que explodir essas pedras mesmo, já vem mais Ipa, agora eu sou atendentado, deixa eu rolar o sal, ela ia cair na minha cabeça aquela última magia É, eu vou usar o flask aqui pra ficar de boa e vou desativar o anel porque Senão o vídeo vai ficar muito pequeno, olha só, tá caindo muito rápido o HP dele galera Aí vídeo pequeno demais é foda, tem que dar ao menos 5 minutos o vídeo, porra, tô doido Venha mano, decepção Olha lá, a mão dele tá lá pra tocar É, e olha que eu não tô usando a Power White hein né galera, aquela magia de Pyromines lá Eu vou pegar ela aqui, é, provavelmente eu vou pegar ela aqui ainda aqui Vou lá em Depth lá, pegar a chave, depois que eu matar o boss e vou lá e aproveitar e mostrar onde fica hiato lá pra galera aí Que só mostrar né, não vou poder usar, a galera pergunta aí, já tá, vai tá no caminho mesmo Aproveitar e mandar um abração aí pro Wagner, pera aí ó O VRL Shadow, ele tá me pedindo um beijo, eu vou falar, ó, vou mandar só um abraço Deixa eu beber pinga aqui porque eu quero que, caralho, nossa mano Porque não conhece gente, provavelmente você já ouviu falar do VRL Shadow aí Do Wagner Lux, é o cara que criou o anti-cheater aí, o anti-hack de PC aí Eita porra, agora eu tô tomando aqui, tô conversando enfiado aqui, tô desconcentrando aqui por causa da sua Wagner, porra Deixa eu beber pinga aqui pra ficar tranquilo E é graças a esse Zé Orei aí que a gente pode fazer lives de PC aí, tranquilo né Eita porra, esse tapa aqui foi... Tá doido Então, é isso aí, tô mandando aquele abração aí por trás aí no Wagner Lucas Vem o Manuço, ih, ela ficou braba Rodou a baiana ela lá O Manuço tá, gente, não chega nem perto do Artorias Vamos lutar com o Manuço, cara O Artorias é disparado O Boss muito foda, assim, é o Boss mais foda Pra lutar daqui Dessa parte, pra mim é o Manuço Ah lá, já vai acabar agora também, já Deixa eu dar isso aqui, vai desse último golpe aqui, aí, ó Morreu, morreu, bichona Mais um Boss Death Na Gameplay Death Hered, tem uma menininha Eita porra, galera Tive que fazer um cortezinho no vídeo aqui Porque acabou o HD e interrompeu a gravação aqui Vamos fazer o cortezinho aqui Já continuei de onde eu parei mesmo Ganhei 10 humanity Do Manuço Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô com o Silver Pindet O Redstone Ring Eu vou estourar essa alma dele aqui Que eu não vou Usar ela pra nada A alma do Manuço Vou precisar de 10 humanidade aqui, né, galera Pra Estar entrando na Covenant lá Mas beleza, galera É isso aí, ó Tá eliminado aí o bundão do Manuço Eu não vou matar a Dusk, não Vou deixar ela quietinha lá Porque eu tô de tobeu morado hoje Mas foi tranquilo, galera Achei que foi meio... Porra, velho Fiquei chateado de ter acabado o HD aqui Mas pelo menos Eu dei sorte pra caralho De ter acabado O espaço do disco rígido aqui Depois que eu matei o Manuço Que você acaba no meio da luta Nossa, mano É foda Então, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Mais um post De Fiat Edge aí na Gameplay Arshed Tudo de bom pra todos aí Conto com likezinho aí Se não for inscrito Se inscreva no canal aí E até a próxima Gameplay Arshed aí, galera Fui e valeu E tudo de bom pra todos 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 Obrigado.